Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas e PJ Informática, eu sou o Douglas e hoje você acompanha a sexta parte, pra você que estava esperando na expectativa o que aconteceu com o drone, temos hoje aí uma grande parte pra explicar pra vocês eu vou colocar na tela pra vocês a espera devido os correios, cara, que terrível, acho que foi em média 5 meses, 5 pra 6 meses, tá na tela aí o editor vai colocar aí pra vocês, olha o tanto de tempo que demorou pra chegar a bateria beleza, quando foi ontem eu recebi um e-mail que eles tinham extraviado a mercadoria, como já tinha 5 pra 6 meses já que não chegou a danada da bateria do Midrone beleza, lascou, vou ter que pedir aqui no Mercado Livre mesmo e gastar 600 reais quando do nada, chegou a mercadoria com a caixa escrito Mi ah, que felicidade, lembrando que eu estou tendo um problema sério de bateria se você está tendo esse problema de bateria também, coloca nos comentários aí minhas duas baterias, a edição vai colocar aí pra vocês aí o que está acontecendo, um erro de bateria como você pode ver esse erro aí, tá dando essa porca desse erro essas duas baterias, eu tinha duas baterias, duas baterias deu o mesmo problema eu fiz um teste agora com essa outra bateria, tá show de bola, funcionando, beleza só que o negócio é a espera, meu amigo, você compra um negócio da China pelo amor de Deus, demora demais tive um problema sério com essa questão das baterias também porque tive que fazer pouso de emergência se você que não fez ainda, vai fazer um dia aí que vai dar problema em bateria ou alguma coisa, fazer pouso de emergência simplesmente depois que deu esse erro aí, que vocês estão vendo o drone começa a perder a altitude, mano, começa a pousar, pousar, pousar e o último pouso dele, olha o que que me custou ele deu uma empenadinha aqui embaixo, coisa mínima e deu uma ralada aqui, nessa antena aqui, por pouco, não quebra as hélices sobre hélices, eu comprei um conjunto de hélices novo dois, dois par de hélices, no caso, oito hélices total e comprei uma bolsa também e adivinha, onde está, sabe Deus correu, fudeu com tudo de novo e estamos nessa luta aí muitas coisas eu aprendi com ele sobre isso eu cheguei a abrir a bateria fiz o reparo, a bateria liga, é normal só que ela acontece o seguinte, ó aqui ela está ligando normal, como você pode ver deixa eu colocar pertinho aqui, eu não foco isso, ó ela liga, tá vendo? só que o que acontece? quando eu coloco ela para carregar deixa eu pegar o carregador aqui vamos lá carregador o bom é fazer tudo no ao vivo aqui vou testar para vocês sem edição ó a bateria está funcionando normalmente como você pode ver aqui, ó tá belezinha, né? vou colocar o carregador para vocês o que acontece com a bateria vou colocar aqui ela não estartou nada vou colocar aqui assim como se estivesse ligando a bateria olha o que ela vai fazer aperto uma vez, aperto uma vez seguro olha como é que ela fica ela simplesmente aciona essa proteção e não carrega a bateria se você vai lá abre ela e faz ela carregar beleza mas ela não levanta voo de jeito nenhum porque fica dando esse erro de bateria aí, entendeu? libera GPS libera tudo mas não resolve o meu problema entendeu? e aí estamos aí meio desudidos agora para o transição comprei também lembra que eu falei para vocês se tinha comprado cara estou tendo só decepção só decepção com eletrônico pelo amor de Deus como é que pode ter tanto azar assim esse telefone que eu estou usando aqui para gravar que está embaixo de retorno é o Motorola não sai o review dele não sabe porquê estou usando ele de repente ele desliga o primeiro que veio foi com problema no slot cara do céu que estresse para resolver isso e aí entrei em contato com o americano esse telefone é onde eu comprei não resolveram tive que entrar no Procon para poder resolver só dor de cabeça esses dois meses agora mas o drone está aí eu fiz o teste com a bateria nova a bateria nova está aqui vem nessa caixinha aqui para você que comprou ou vai comprar da China tiver a mesma sorte de repente você tem mais sorte que ano eu tive muito azar 5 para 6 meses para chegar uma mercadoria vou abrir aqui para vocês agora deixa eu ajustar aqui vamos arrumar meu retorno aqui vamos fazer um box e tirar da caixinha a caixinha aqui cá meu filho se dá fazer um box com a mão só deixa eu ligar essa lua aqui que fica melhor olha aí ela vem desse jeito aqui fechadinha eu vou colocar aqui para ligar para vocês vamos meu filho solta meu Deus do céu gente aqui aí abrir o outro lado aqui hoje eu estou sem cameraman fica complicado minha vida aqui mas vai dar tudo certo olha embalagem aqui bonitinha original flagrantia superior aí a bateria zona zero olha a diferença que vai dar agora vou colocar aqui em cima da outra para vocês entenderem quando eu colocar o carregador aqui está vendo está carregando coloco a outra e o pior de tudo é o seguinte essa bateria de baixo aqui deu 26 ciclos você vai lá na bateria info ele mostra o número de ciclos da bateria vou colocar embaixo aqui não está carregando vou colocar na bateria nova está carregando está vendo então a dor de cabeça que eu estou tendo é essa a bateria aberta é por dentro é assim tem vídeo aí no canal explicando como é que abre a bateria essa bateria aqui que eu pensei que ia dar pau porque ela chegou a molhar uma vez fiz a desoxidação dela essa aqui eu esperava que dava problema mas essa aqui deu problema depois a nova deu problema primeiro eu vou fazer mais alguns voos com a bateria nova ver se não vai apresentar esse mesmo defeito a bateria está carregada e eu tentei fazer uma coisa que aprendi do pior modo por exemplo a bateria está com problema legal então eu vou ela está com problema uma das células ela está com problema deixa eu voltar no retorno fica mais fácil uma das células estava indicando que estava um problema eu falei assim beleza vou fazer as quatro células se igualar e descarregar que vai ser resolvido o que eu fiz o drone está subindo estava voando ainda com essa bateria aqui a pior de todas a última que eu fiz essa vai ser a primeira da problema e foi a última da problema o que eu fiz vou dar uma descarregada nessa bateria fiz o voo e fiquei segurando o drone por aqui deixa eu até ligar ele aqui para vocês verem a bateria nova ele está ligando show de bola vou ligar aqui parte uma vez e seguro o que eu fiz eu levantei o voo de boa aí deixa eu fazer uma manobra aqui levantei o voo e aí o que eu fiz eu fiquei segurando ele aqui inclinado porque quando você segura inclinado ele ativa os motores o motor fica forçando a princípio a minha ideia deu certo porque acontece as baterias começaram a descarregar porque tipo uma célula parou de dar pau tipo assim uma célula já vai travando e ele já pede para baixar na hora vamos baixar as quatro e vamos tentar dar uma carga depois a pior bosta que eu fiz você tem ideia a bateria descarregou tanto que ela inchou aqui e não conseguia abrir de jeito nenhum agora ela entra aqui ela afinou mas essa loucura que eu fiz de descarregar as células mano se eu soubesse não tinha feito ela inchou tanto que estufou essa parte aqui ficou só o estufadão entendeu mas fora isso com essa bateria nova o drone o gimbal estabilizado olha aí tá show de bola e é complicado eu não sei como é que vocês estão recebendo na mercadoria de vocês e se está recebendo com atraso se você está recebendo com atraso coloca nos comentários e fala o que você está fazendo para se relacionar você está esperando o que você pode fazer ah trocar de mão o que está vendo meu braço e fora isso fiz muitas filmagens como vocês podem acompanhar vou deixar alguns tags para vocês fiz muitas filmagens excelentes com o Mi Drone só que eu vi que o seguinte como eu estou vendendo a filmagem aqui para a minha cidade um drone só não vai resolver o problema então o que eu vou ter que fazer comprar mais um drone reserva aí eu estou com uma dúvida se eu compro um Maverick ou compro um como é que é o outro que eu estava precisando ou um Spark ou o Maverick ou o Spark porque eu quero um negócio mais por exemplo vou para um rolê aí vou e gravo lá entendeu como é que eu vou andar com um drone sem bolsa desse tamanho quero um drone mais portátil o que vocês me recomendam de drone mais portátil da Xiaomi não tem só tem drone grande por exemplo que eu pesquisei lá só achei isso se você tiver alguma recomendação de drone deixa para mim nos comentários também e aqui é o negócio veja os outros vídeos esse é o vídeo número 6 deixa eu ver aqui só para confirmar para ter certeza vídeo número 6 isso vídeo número 6 esse veja os outros vídeos se você não viu te agradeço por ver esse vídeo até aqui vou deixar você com mais algumas imagens aí e a gente se vê na próxima valeu fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri